Ok, todo mundo tá acostumado com os pistões dentro do Minecraft, mas vocês sabem que tá de aumentar muito mais a funcionalidade do pistão dentro do jogo e praticamente existem algumas modificações dentro do Minecraft que conseguem fazer vocês ficarem um pouquinho mais OP em questão dos pistões dentro do Minecraft e eles funcionam de verdade. Então eu vou mostrar pra vocês algumas funcionalidades do pistão do básico, tá? Bem básicas, que vocês provavelmente não sabiam. E também eu vou mostrar um pistão muito, muito bizarro, tá, galera? E eu quero que vocês vão ver, tá? Enfim, bora lá pro vídeo, deixa um gostei, se inscreve aqui no canal que tá bem massa e bora aqui, bora pra esse vídeo aqui ver essa parada desses pistões mágicos aí do Minecraft. Então tá, galera, a gente tá indo dentro do Minecraft e tudo mais, bem bonitinho, e a gente já conhece os pistões dentro do jogo, né, galera? Isso é fato! Já conhecemos todos os pistões dentro do Minecraft. Existe no total dois pistões dentro do jogo. E o pistão com stick, que faz com que todo bloco que esteja nele seja grudado, isso todo mundo já sabe, né, galera? O bloco fica grudado. E também temos o pistão normal, que aí ele não gruda, apenas empurra, tá, galera? Só que, olha só, vem comigo. Um pistão comum, galera, ele empurra apenas um bloco, tá, galera? Vamos pegar esse bloco, não, vamos pegar um bloco bonito, vamos pegar esse bloco aqui, ó. Ele empurra apenas um bloco de distância do próprio pistão, ok? Ó, tá vendo que ele empurra um bloco e ele veio pra cá, tá vendo? Ele empurra. Beleza, isso todo mundo já percebeu. Só que, galera, poucas pessoas sabem que, na verdade, o pistão também consegue pegar blocos que estão um pouco mais distante quando a gente aumenta o raio do pistão. Por exemplo, se a gente usa dois pistões, como, por exemplo, se eu colocar aqui um bloco de... de redstone aqui, mais ou menos, e faz isso aqui, olha só, tá vendo? Ele ativa e depois, quando eu puxar esse... Ah, não puxo. Meu, o quê? Ah, eu jurava que ele puxava, velho. Eu jurava. Ah, ele puxa assim. Ele puxa assim, só que ele não tá puxando o outro. Caraca, como é que o pessoal faz, então, velho? Não faço ideia. Eu jurava que a gente conseguia fazer isso. Mas, pelo visto, pelo menos a gente pode empurrar um pouquinho a mais o bloco. Por exemplo, se eu colocar aqui e aqui, vamos ver, ó. Empurra um e empurra o outro. Tá. Ah. Hum, beleza. Entendi. É, pelo menos aqui a gente consegue estender o pistão. Só que é uma maneira chata, uma maneira ruim pra caramba e gasta muito pistão. Não seria interessante se o próprio pistão já fizesse essa forma? É isso. Que esse criador... Deixa eu dar barra e load aqui pra ver se vai aparecer o nome dele. Não. Que bom. Que bom não, né? Que ruim. É o McMeet. Mc... 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 Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Mc McEsten. Mc McEsten. Não sei como é que eu pronuncio o nome dele. Tá, galera? Talvez eu coloque o link aí na descrição do vídeo se eu me lembrar. Ele criou um pistão melhorado. É sério. Um pistão melhorado. E eu quero mostrar pra vocês. Por exemplo, galera. Imagina se esse pistão aqui conseguisse empurrar aquele bloco. É exatamente isso que ele faz. Vocês... Vocês estão vendo isso aqui? Vocês estão vendo esse pistão aqui, meu brother? E ele funciona perfeitamente, velho. Perfeitamente. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é muito bom, velho. Muito bom, muito bom. Ó. Ele empurra todos os blocos, velho. Olha isso. E ele funciona rapidinho, cara. Ele funciona muito, muito bem. E é muito louco esse pistão, cara. Muito, muito bom mesmo. Mas ele não para por aí, tá? Ele não para por aí. Ele é muito mais do que isso. Olha isso. Ele vira também. É a coisa mais louca que eu já vi na minha vida, tá bom? Isso aqui é muito legal, tá? Isso aqui... Definitivamente isso aqui é muito legal, tá? Definitivamente isso aqui é muito legal. Deixa eu fazer o seguinte, barra... É... Como é que é o nome do comando que a gente pode usar aqui? Barra Execute? Não, não é barra Execute, não. É barra Function. Função. É, barra Função. Será que eu consigo aumentar o tamanho dele? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dele. Porque... O que eu estou falando, galera? É porque eu acho que a gente pode aumentar ainda o tanto que a gente pode colocar de pistão. Entende, galera? E eu queria muito se eu conseguisse fazer isso, velho. Mas eu não tenho certeza se a gente consegue fazer, tá? Eu não tenho certeza. Deixa eu ver. Retract, Self Control, Damage... É... Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso. Não sei se existe um comando para fazer essa parada, tá, galera? Mas a gente pode brincar com muitas grandes coisas. Ele consegue me levantar? Vem. Sai daqui. Será que... Então vamos tentar fazer umas paradas bem loucas? Será que ele consegue se auto empurrar? Meu Deus do céu, eu preciso testar isso aqui. Eu preciso testar isso aqui. Aqui. Aí vem pra cá. Pra cá. Pra cá. Pra cá, pra cá. Pra cá. Depois pra cá. Pra cá. Ah, não. Ele acabou antes, velho. Tá bom, tá bom, tá bom. Mas vamos ver. Vamos ver como é que vai funcionar. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Não, ele é muito legal, velho. Muito legal. Tá, deixa eu quebrar e colocar ele novamente. Tá. Enfim, né? Vamos lá. Ó, coloquei aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Será? Será? Ah! Faltou pouquinho, velho. Faltou pouquinho. Então vamos lá. Vamos tentar de novo. Cara, eu vou ficar tentando isso aqui, hein, velho. Eu vou ficar tentando isso aqui. Vamos fazer de um modo mais fácil, né? Aqui, aqui e aqui, ó. Ah, ele não se empurra. Ele cancela, galerinha. Ele cancela. É inteligente. É inteligente. Mas vamos ver as coisas que a gente pode fazer com isso daqui. Tá, galera? Por exemplo, se a gente quiser fazer de uma forma muito mais louca, mirabolante, fazendo vários locais, indo pra cima e pra baixo. Claro que tem um limite, né? Que são 10 blocos. Mas ele funciona por completo. Vamos vir aqui embaixo. E eu quero mostrar pra vocês. Ó. Deixa eu mostrar. Ó. Olha isso aqui. Olha isso. Ele empurra, velho. Ele empurra por completo. É muito, 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 muito legal. Muito legal isso aqui mesmo, tá? Muito legal. Cara, eu quero muito ver isso daqui dentro do Minecraft. Claro que isso daqui é... Tá. Isso daqui é a coisa mais estranha, mas ao mesmo tempo é bem legal, né? Convenhamos. Mas o que vocês acharam? Eu quero que vocês comentem aqui nos comentários. Vou deixando o vídeo pra aqui. Um beijão. Tchau, tchau. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.